É o bichinho lá. Olha lá. Prejo homens que agrediram e assaltaram o prefeito de Canhoba. Você viu cinco elementos? Sim. Olha a cara da turma aí. Tudo mala, olha. Tudo mala. Olha, tá vendo aí? Tudo mala. Ela falou do prefeito PT Sarabalho, o prefeito Clarita também não toca ali não. Não dorme não, ali é Canhoba, Canhoba. Pegaram ele de surpresa. Tá aí, ó. Só tem esse, hein? Só tem esse? Tem a matéria? Tem matéria, é. Tem matéria? Ô, Licei, solta aí, ó. Segundo a polícia, o crime foi planejado por Clóvis Barreto Rodrigues, preso em Porto Real do Colégio, Alagoas, com outros dois integrantes da quadrilha, o Ellison Serafim Santos e Cleiton Santos Gonzaga, que era o motorista do bando. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .12. Também foram presos Alex Santos Jr. e Euclides Souza Santos. O Clóvis, ele já conhecia a região onde fica a fazenda do prefeito de Canhoba e ele planejou toda a ação uma semana antes do delito e contratou o Júnior, Alex Jr., para levá-los até o local e foi feita a ação. Ainda de acordo com o delegado Henrique Tomiello, o grupo agia na região do Baixo São Francisco, em Sergipe, e também no estado de Alagoas. Eles geralmente eram violentos, assaltavam fazendas, entravam armados, agrediam as vítimas e subtrariam dinheiro e outros pertences. O assalto na fazenda do prefeito aconteceu no dia 23 de julho. Os bandidos agiram com bastante violência e agrediram as vítimas. Eles roubaram, pertences, pouco mais de 3 mil reais em dinheiro e armas. Na época, Manuel do Arroz, como é conhecido, relatou o crime em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais e exibido na TV Atalaia. Quando saí do quarto, aí foi abordado por dois elementos armados e anunciou o assalto. Foi o que eles fizeram, fizeram a revolver em cima de mim, mas eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Rapaz, não me bate não, pelo amor de Deus, vou dar, vou dar. O sexto envolvido, Jefferson dos Santos Cavalcante, está foragido. Já temos a qualificação, como todos os outros envolvidos, tem passagem pela polícia, já tem identificação no sistema prisional, tá? Esperamos que com a ajuda da população a gente consiga o mais rápido possível ter esse indivíduo de circulação. Tá aí, coitado, delegado da COPC, doutor Jornal, grande delegado operacional. Trabalho bem feito. Toda a equipe agora, infelizmente, já fez o trabalho, agora vocês vão ficar muito tempo presos e são todos eles já passados no sistema. Eu conheço ali o delegado, doutor Henrique Tomiello, gente boa, trabalhador, casado com a doutora Karen, advogada, competente também igual a ele. Não brinca não, viu? Agora o problema é o seguinte. Pegaram o fazendeiro lá de surpreso, não é? Porque senão eles também tinham caído na bala também. Pois naquele tempo, o fazendeiro tinha uma doze boa. Naquele tempo, lá de Canhoba, do meu amigo, quando eu dei Barfu, né? Não tem Pipita, lembra Pipita? É, de Canhoba. Canhoba a gente tinha os prefeitos antigamente, não era brincadeira não. Os caras vinham do Maranhão. É, e era. Rapaz. E se o cara chegasse para arrumar as galinhas dele lá? Ali caía, ia comer na galinha, ia comer um milho na testa. Será? Puf, um milho na testa. Que legal. Mas agora, meu irmão, é que está o problema, armaram o homem de bem e armaram os bandidos. Você viu a doze do cara de repetição? E com certeza eles têm mais. Olha, rapaz. É ali quando sair, já sai armado. Já sai armado para praticar. Aí é o que eu digo, aquele velho ditado, melhor ser julgado por sete do que levado por quatro. É. Então, cada um que se defenda. Eu não estou aqui fazendo apologia, viu, Amita? Não, não. As pessoas sem armário agora se defenda. Você é a favor disso? Eu sou a favor do cara se defenda. Cidadão do bem tem que se defender. Bandido entrou dentro da minha casa, para ele sair, meu amigo. Sou agarrado com você. Agarrado comigo não. Mas a gente pede para os amigos levar ele, viu? Você, hein? Olha lá. Esse negócio de luta corporal, eu não gosto. O negócio está se agarrando. Se agarrando com machos. Dois homens. Deu em machos, é? É. Eu não sou contra cada um. É cabelona que faz uma luta dessa. Mas eu ajudou. Não, eu não. Você luta jiu-jitsu? Não, eu não. Não, não. Eu não gosto dessas lutas, não. Eu queria lutar. Agora você acha que o povo tem que se defender? Tem que se defender. O povo tem que se defender. E a justiça tem que saber separar. O homem de bem que se defendeu do bandido criminoso. Isso mesmo. Esse tem que saber. Na hora do julgamento ali, esse não presta. Esse é presta. Esse aqui presta. Vamos julgar o que presta. Esse matou porque não tinha jeito. Vamos soltar o que presta. O que não presta, fica na cadeia. E teve uma situação no atropelamento ontem, falando de violência. É, rapaz. Você pegou esse pedacinho aí. Só nós tem o momento exato. Lá no coqueiro. O vendedor de coco, esse momento é atropelado, é na orla. Seja aí, o momento exato aí. Olha. Olha lá. Eita, morreu na hora. Morreu na hora. Um detalhe que me chamou a atenção. Olha o detalhe aí. A velocidade desse cara. Na faixa de pedestre. Na faixa de pedestre. Olha lá. Mataram o cara na hora ali. Na faixa de pedestre. Ali a orla, os caras passo a passo, olha. Chutado. Agora eu vou dizer uma coisa. O pessoal que atendeu a ocorrência, eu conversei com alguns policiais. Não demorou mais de cinco minutos para o advogado chegar, não. Não chegou ninguém para reclamar o corpo, porque até estava sem identificação. Agora, para defender o carro da caminhonete, chegou logo. Foi rápido. Foi mesmo, velho. Rápido. Agora é um sistema que eles apertam o pulso. Aí o doutor aparece logo. Olha aí, negócio de super gêmeos ativado, né? Não sei, rapaz. Só errando. É assim, olha. É assim, chega logo. E não é um, não. Não, chega dois, três. Os policiais estavam filmando a situação, o advogado disse, está filmando por quê? Hã? É meu cliente. O que o senhor não vai ver? O coitado está ali no chão. Está lá estirado. Rapaz, as coisas mudaram, rapaz. Na faixa de pedestre. As coisas mudaram. Exatamente. Antigamente, quando a gente formava um filho de direito, o pai primeiro disse, você vai ser advogado. Agora, primeiro, quem vai advogar sou eu para você. Para você saber. Você vai fazer como é que vai advogar. Hoje o cara pega, às vezes, ah, eu estou, tem direito à defesa. Todo mundo tem. E quem foi que chegou para defender o coitado ali? Ninguém não. Eu não entendo, rapaz. O cara estava na faixa dele, rapaz. O cara caiu a mais de 50 metros. Isso foi uma bagaçada. Você vê que estraçalhou o carrinho de coco que ele estava vendendo, os pneus foram para longe. Então, para dizer que ele vinha devagar, está lá. E aquela rodovia tem sido sequência de acidentes com óbito. A liderança perto do campo e morreu o cara na bicicleta. Aí disse, foi acidente, tem lá um papel lá escrito. Não foi acidente, você já viu lá escrito. O negócio está sério, rapaz. Foi um crime. Está assim, é. As coisas desse jeito. A gente não pode fazer nada. E a justiça faz o quê? A justiça manda o vírus. A família vai chorar. A gente vai enterrar. Deve estar enterrando hoje. Deve estar. Hoje ela não enterrou. E a história é essa. E aí, até um cidadão ambulante estava lá e chegou a dizer que ele tem essa luta todos os dias, vendendo os cocos dele, para pagar um aluguel, que mora numa casinha pequena. Cheio de filhos, né? E agora a situação. Cadê o Estado para proteger ele? Proteger o quê? E o cara que atropelou, está em casa. Está em casa, vai pagar um bom advogado, vai defender. Eu não tinha intenção de matar, a história é essa. Quer ver se você quer matar alguém, Amita? Você pega um carro e joga por cima. Eu nunca tive intenção de matar. Joga o carro por cima, né? Joga o carro por cima e diz, doutor, eu não tive intenção de matar. Mas se for um da gente arriscado, a gente se embolar. Polícia é vítima. Se você chegar... Olha, você veio aqui porque você é polícia. Polícia sofre nesse país, meu amigo. Sofre. É um preconceito. É. Quem tem raiva da polícia... Eu nunca vi. Eu vou dizer, são os poderosos. Às vezes o cara se chega... Não, não, você veio aqui para me ameaçar. E a polícia tem vontade de trabalhar. Aí o polícia reza, vou para a corredoria. Aí vai para a corredoria, o corredor ouve a gente e depois quer condenar a gente. Você sabe o que eu vou fazer semana que vem? Diga. Porque a gente sabe que a polícia sergipana, você até mais que eu, tem mais tempo de polícia, gosta de trabalhar. É uma polícia decente, é uma polícia honesta. Fez investigações de muito nome envolvido em corrupção de poderosos no Estado. O negócio parece que esfriou. Mas não foi a polícia, não. É a política fazendo força, sabe? Eu quero saber até quando que a política vai se envolver nesses problemas. Você sabe o que eu vou fazer? Estou pegando tudo quanto é documento, estou indo para a superintendente da Polícia Federal em Brasília. Boa viagem, viu? Você quer ir no avião da gente? Tem. Bem? Gostaria. O bilhote é bom? O bilhote é bom. É baixinho? É baixinho, mas é bom. Certo? Se não se quiser ir na federal, a estampadia é uma. Eu só não quero ir naquela empresa, que o vidente disse que vai cair. Vai, pô, tá agora aí. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Rapaz, você com essa roupa, foi para Brasília, você não vai enxergar nem no Senado, pô. Você não chega nem na porta do Senado. Bora lá.